E aí internet, beleza com vocês galera. Olha só, queria mostrar uma parada aqui para vocês, aqui em Israel, sobre placa solar, essas coisas assim, o que é móvel de energia solar. Bom, já começa por aqui, o ponto de ônibus, tá? É o ônibus aqui, tem muita maneira, tem Wi-Fi, tem USB, você faz vestuário, 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 você faz vestuário em tempo real, mas enfim, o papo hoje aqui é a parada seguinte, ó. O ponto de ônibus é movido em energia solar, olha a placa ali, tá? E eu queria mostrar para vocês também aqui, ó, o shopping também, se vocês forem reparar, isso aqui é o shopping, aquela parte de cima toda ali, ó, são placas solares, tá vendo? E lá, toda a outra parte do shopping, olha lá, tudo aquilo lá é placa solar lá em cima, energia solar em todo o shopping. Tá vendo, Israel aqui, é... É ali em cima. Inclusive os prédios que a gente mora, tudo, casa, tudo é energia solar, entendeu? Assim, para aquecimento de água, esse aí eu não sei, de repente, pela quantidade de placa, talvez seja até para luz também. Mas nos prédios, nas casas, é para aquecimento de água, pelo menos para a água você não gasta a luz, ela mantém aquecida. Aí se agora a conta de luz você paga porque a luz não. Mas aqui eu acredito que... Que sirva para a luz também porque é muita placa. Pega de ponta a ponta. As placas. Então é isso, galera. Só para mostrar aí o que Israel... Israel se preocupa muito com essa parte ecológica, entendeu? E também se preocupa tanto que olha aqui, ó. Isso aqui é um carro híbrido. Se você olha, você tem mais um aqui, entendeu? Se você olha, tem um outro ali também, tá? Então quer dizer, as pessoas se preocupam muito com essa parte ecológica, que já está com a parte de energia elétrica, essa coisa toda, energia solar. Então é isso. Foi um vídeo assim, meio ecológico aqui no canal para mostrar para vocês aí. Beleza? Então é isso, galera. Obrigado por assistir mais um vídeo de curiosidades aqui de Israel para vocês. Mostrando aí a parte aí ecológica aqui de Israel. Mas isso aí vale para todos os... Tá vendo? Tudo ali é placa, ó. Isso aí vale para todos os... Tudo que é comercial e também residencial. Tudo com placa de energia solar. Beleza? E muito carro também. É... Híbrido também. Tá? Como vocês puderam ver lá atrás. Então é isso. Um forte abraço. Like no vídeo. Se inscreve no canal. E um forte abraço aí. E até a próxima, galera. Valeu. Tchau. 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 Tchau.